Que eu não sou maquiadora, eu acho que isso é nítido, né? Porque assim, vocês veem as maquiagens super básicas que eu faço Minha área é mesmo lookinhos Lookinho do dia, moda, aí eu entendo Só que, vira e mexe, eu recebo uns podrutinhos, entendeu? De umas marcas que curtem meu trabalho, que me mandam pra experimentar Marcas de amigas, que ó, o que a gente tem de amiga e empreendedora não é brincadeira não Então o que que eu resolvi fazer? Eu reuni os últimos produtinhos que eu recebi que eu ainda não testei E vim contar aqui pra vocês o que eu achei na real Então vai servir como dica de produto, aí vocês aproveitem e vejam Se vocês conseguem aproveitar alguma coisa das minhas técnicas de maquiagem Pra vocês aplicarem na vida de vocês Eu não sei se vai dar pra aproveitar muita coisa não, tá? Mas vamos lá, eu vou explicando ao longo do caminho, tá bom? E eu vou tentar fazer uma coisa meio diferente, meu colorido Ai meu Deus Vamos lá, ó, eu vou começar por esse hidratante facial da Orna Gente, as meninas da Orna lançaram um hidratante e um gel de limpeza facial Eu trouxe só o hidratante aqui Vamos lá testar Meu Deus, saiu muito Jesus amado Vamos aplicar aqui, minha pele está limpa Ó, espalha fácil Eu acho que um pump, essa quantidade que saiu é suficiente pro meu rosto, né? Eu gosto de hidratar assim a pele Passar um tônico, fazer o passo a passo bem bonitinho Porque eu sei que isso dá bastante diferença Antes eu não fazia isso, gente Só vocês vendo minha maquiagem no final Assim, ficava horrível Então faz durar bem mais e deixa a pele bem mais bonita Passei, gostei bastante Achei, opa Veio um cílio grudado, quem nunca? Tem cílio até na geladeira da casa de vocês Tem? Me conta aqui, por favor Se vocês espalham o cílio por todo lugar Então, aqui tá dizendo que é hipoalergênico Eu tinha lido na outra embalagem que vem numa caixinha bem bonita Que é vegano, então Para as pessoas veganas Ó, cosmo natural Achei bem legal É um hidratante Mas eu acho que quando eu testar mais eu vou poder dizer melhor pra vocês Só que na pele ela não fica grudenta, entendeu? Eu gostei do toque que fica Absorveu rápido Não sei se é porque minha pele tá Tá naquele nível de secura do certão Mas eu gostei, gostei Vou deixar o preço aqui na tela E o link no box de informações dos produtos que eu encontrar, tá bom? Pra vocês irem vendo se vale a pena Se se encaixa na vida de vocês Aí, eu vou passar um primer também Esse aqui é da Benefit Eu recebi de algum press kit que veio Não recebi deles, na verdade Esse é um primer que eu já uso Que é o The Porefessional Eu gosto bastante, só que Ai meu Deus Esse é o rosinho Eu não sei qual é a diferença que faz De um pro outro Mas eu amo esse primer Ele não tem muito aquela textura de coisa siliconada, sabe? Então o primer, ele minimiza as linhas de expressões Minimiza a aparência dos poros Eu tenho muito aqui nessa parte E na região do nariz Então minha filha Eu taco ele mesmo E ainda faz a maquiagem durar mais, né? Então assim, eu posso indicar Sem pena e sem dó Esse da Benefit Que eu acho que é maravilhoso Maravilhoso Aqui tá dizendo que é Oil Free E a tonalidade desse é o Soft Pink Muito bom Agora eu vou passar uma base E eu volto já Com a base pronta Bom, passei uma base aqui Meio mais ou menos Daquele meu jeito, né? Essa aqui é a Studio Fix Fluid Cor NC25 Da MAC E agora eu vou passar o meu corretivo Que eu sou apaixonada por ele Que é esse aqui da Tarte Maravilhoso Esses dois eu já uso, tá? E enquanto eu vou passando o meu corretivo Que é o Double Dirty Beauty Você comenta aqui embaixo Alguma youtuber de maquiagem Que você ama acompanhar E que eu não posso deixar de seguir Tipo, eu tenho que seguir essa pessoa E pegar dicas Porque se você é leiga Eu sou mais ainda Então me dá essa indicação aqui, tá? Enquanto eu vou passando o meu corretivo Gente, esse bicho aqui cobre tudo Não vou falar muito dele, tá? Mas os dois produtos são muito bons Esse é o Light Medium É a minha tonalidade Eu amei Comprei lá fora Obrigada pelas indicações de pessoas Que vocês deixaram aqui embaixo Com certeza Eu já vou dar uma olhada Assim que eu terminar de gravar O primeiro produtinho de maquiagem Que eu vou testar agora É esse pó para área dos olhos De Bruna Malheiros Ela me mandou vários produtinhos Mas assim, muita coisa mesmo Que eu vou testar ao longo do vídeo Obrigada, Bruna Eu amei ter a oportunidade De poder testar seus produtinhos Achei a embalagem muito bonita Tipo, muito caprichada assim Deixa eu abrir aqui, ó Vem até com um adesivozinho Olha que lindo, gente Bruna Malheiros E esse pó para área dos olhos Deixa eu ver o que fala aqui a embalagem Utilizei após a aplicação da base Com auxílio de pincel ou esponja Foi desenvolvido especialmente Para a área dos olhos Ter um toque acetinado E micropartículas de brilho Que vão auxiliar na correção das olheiras Sem pesar Já gostei Se auxiliar na correção das minhas olheiras, filha Só para vocês terem uma ideia Eu sou a louca de pó para a área dos olhos Eu tenho esse da MAC Esse da Vult Tenho um da Laura Messier Eu adoro É um dos meus produtos favoritos E sempre eu uso assim, ó Translúcido, tá vendo? Vou botar um pouquinho aqui na tampa Porque eu não gosto de adicionar cor Se você gosta de deixar a área Um pouquinho mais clara A área dos olhos Eu acho que rola fazer isso aqui Que eu faço, sabe? De pegar um pó translúcido E aplicar só para selar Porque esse corretivo aqui Que eu usei Da Tarte Ele é muito cremoso Então fica marcando Minhas linhas de expressões E eu gosto de dar uma seladinha com pó Se eu estou fazendo certo Eu não faço a mínima ideia Mas Funciona comigo Então eu vou fazer aquele Bake Cookie baking Baking Sei lá como é que chama isso Uma técnica Que você coloca Um pó Embaixo aqui da área dos olhos Acumula bastante E deixa ele cozinhando Que faz durar mais Vocês estão vendo toda a minha técnica Que eu estou fazendo Com um pincel de blush Gente Tem uma hora Que eu não estou mais nem aí Entendeu? Eu faço o que funciona para mim Então ó Você coloca Aplica aqui Vai fazer as outras partes da make Pega essa técnica Com quem manja, viu? E deixa cozinhando Vou botar aqui Um pouquinho na minha testa Vale é só para a área dos olhos Ignora que eu passei aqui na testa Arrasamos Vou usar só na área dos olhos Vou botar o resto de volta aqui Para não estragar, né? O único problema de pó solto assim É que nevoa para todo lugar E aí eu vou pegar Esse outro pó dela Que é o pó facial mesmo E aí sim, né filha? Aí sim a gente vai passar aqui Com um pincelzão maior Será que eu estou fazendo certo? Passou aqui, ó Ainda passa em espelho Que eu sou é ousada Passou aqui Não passa onde eu vou passar o contorno Passa na testa Para não tirar o glow Entendeu? Da pele O glow natural Eu não sei nem o que eu estou falando Meu Deus do céu Acho que está bom Então, ó Eu vou fazer logo o contorno aqui Sobrancelha E aí eu volto pronta Para mostrar para vocês Que eu vou continuar com os meus produtinhos Vamos lá Produtos que eu usei Para fazer o contorno Foi o Bahama Mama Que eu amo É da The Balm E eu estou precisando de um novo, né? Percebe-se Mas eu gosto Porque ele tem um contorno acinzentado E eu uso há bastante tempo Para as sobrancelhas Eu usei esse duozinho aqui Da SD Makeup Que é o gel Para fixar E o duozinho de sombras E eu não sei como é que ficou, né? Acho que ficou meio marcada Mas no final eu dou uma amenizada Aí Vamos para Um negócio que eu estava louca Para testar com vocês Fiz só um swatch no meu braço Que é essa paleta Da Urban Decay De Game of Thrones Quem aí assiste Game of Thrones? Antes de eu mostrar para vocês Comenta aqui embaixo Se você é essa fã Se você adora Eu nunca assisti Assumo Mas eu achei a paleta maravilhosa Me deu até vontade De assistir Porque olha isso aqui Que paleta é essa, meu Deus? Vem um espelhão E... Tchã-tchã-tchã Olhem essas sombras perfeitas Só tem um problema Quando eu quiser levar essa paleta para algum lugar Eu vou ter que levar essa caixa desse tamanho aqui Eu acho, né? Então eu não sei como é que eu vou fazer não Mas tudo bem, a gente leva Mas gente, olha essas cores Meu Deus Eu vou me sentir blogueira de maquiagem agora Vamos fazer uns swatches De pigmentação Olha essa Essa é a que eu estou doida para usar Olha isso aqui Gente, é muito... Sério, só youtuber de make faz isso Eu vou pegar essa verde E essa roxa Essa roxa é o Ben Deni Alguém sabe o que é isso? Pelo amor de Deus Decide Peraí, como é que faz isso, gente? Pigmentar dérima Gostei Ai, gente Estou muito ansiosa Vamos fazer uma sombra Vai, amor Escolhe aqui Qual cor que eu tenho que fazer? Pode escolher qualquer uma Essa aqui, ó Decide Decide? Era a que eu tinha feito aqui, ó Arrasou, amor Bate Então vamos lá E ela tem muito brilho, velho Meu Deus Será que essa sombra é dura? Eu não tinha nada assim, parecido Obrigada Pra tirar isso aqui Eu vou aproveitar e já testar Essa Clean Skin Solução micelar Como a gente não tem algodão aqui Que a gente tá no escritório Inclusive, vocês gostaram desse cenário? Me conta aqui nos comentários Que eu quero saber, tá? E se vocês gostam desse tipo de vídeo também Ó, vamos ver se é bom Menina do céu Saiu em um cheiro Gostei, viu? Puxa aí Ficou só o brilho, né? Mas a cor saiu, ó Tá? De parabéns, Bruna Depois eu vou testar com mais calma Já gostei Aprovada É o seguinte Eu não vou nem tirar esse pó aqui de baixo Porque eu vou precisar dele Pra depois eu limpar, entendeu? Que é assim que as youtubers fazem Minhas amigas Eu vou botar um que a mais de pó aqui Pra gente se prevenir Porque se cair Depois é só varrer Não tenho aquele pincel vassourinha? Não tenho Mas a gente barre com a mão mesmo Taca ali pó Reza a lenda aí você que é leiga, né? Que eu sou muito profissional Que as pessoas fazem isso Quando elas fazem primeiro A pele pra depois fazer o olho Entendeu? E aí pra você não sujar a pele Você taca pó E depois você varre E aí sua cagada tá amenizada Vou passar a sombra Também me maquiar Mas a gente tá aí nessa luta, né? Pra aprender Bom, passei só até aqui Na beiradinha do olho, ó Como vocês podem ver Meu olho é muito pequeno Passar no outro lado também Misericórdia Será que isso aqui vai ficar bom? Façam suas apostas Vocês acham que vai ficar bom ou não? Quero saber quem que acredita em mim Me conta Quem acredita em mim? Fala aqui nos comentários Quem não acredita Já fala agora também Que eu quero saber quem você é Olhando assim Ninguém acredita, né? Nem eu mesma Mas essa sombra é bonita pra caramba, viu? Vai prestar um negócio desse? Eu não boto fé Mas vamos lá Eu vou esfumar a bordinha Com esse pincel De esfumar Da Vult Número 15 Morto de sujo Tenho que limpar Amor, tu acha que isso aqui vai dar certo? Bota fé? Não Não? Você que escolheu Fumar aqui essa bordinha Sem sombra, ó Tô sem nada No pincel Só a sujeira dele acumulada mesmo Eu prometo que eu vou limpar, minha gente Então, ó A gente vai dando essa esfumadinha Já vai amenizando Eu me senti na cuca Do cinto do picapá amarelo Meu Deus Mô, acho que tu escolheu a cor errada pra mim Não sei fazer essa maquiagem com essa cor aqui, não Vai, eu vou passar um marrom Vou tentar colocar esse Nimeria Nimeria, sei lá o que é Pra esfumar Vai, gente Bora, fé Ó, tá melhorando Ou não? Mas é pra testar o produto Como eu falei pra vocês, né? O que eu tô achando dele? Pigmentado Até demais Porque a gente poderia ter Uma margem melhor aqui De erro Mas não A margem é mínima Gente, eu não sei me maquiar Olha isso Dê, minhas amigas de make Vai dar certo Fica até o final desse vídeo Você vai ver Vai dar certo Bota fé em mim Que meu marido não tá colocando, não Ele tá olhando ali Fazendo umas caras Só vocês vendo Bom KKKKK Olha, digamos assim Que meu olho Ficou mais fundo Do que já é, né? Tô sentindo que eu era Pra ter feito o contrário Eu era pra ter feito Primeiro o côncavo Depois feito isso aqui Agora eu vou continuar Vai dar certo esse negócio Agora vamos tirar Nosso cutie crease aqui Nenhum nome diz Mudou nada, né? Mas pelo menos faz a make Durar mais, entendeu? Passar um blushzinho Só pra dar uma alegria Nessa menina E aí eu volto pro olho Faço tudo o contrário Um iluminadorzinho Ó, só pra vocês verem Deus honra, tá vendo? Deu uma melhorada O que que eu fiz? Eu fiz um delineado E passei máscara Já melhorou bastante Deu uma iluminadinha também Embaixo das sobrancelhas E agora eu vou colar Cílios Esses cílios aqui Não faço ideia de qual seja a marca E essa cola É a da Envy By Kiss Daí eu passei Essa máscara aqui, ó Que é a Climax Da Nars Maravilhosa Eu amo essa máscara De delineador Eu usei esse Cat Da Dylos Que eu acho maravilhoso É um dos que eu tô amando Usar assim Muito bom Tudo isso que eu tô passando Meio assim por cima É porque eu já uso na minha make Então eu não tô testando Tá? Poxa, tá aí Olha isso aqui Quem já mudou de ideia aí Que até o final Essa make vai ficar boa Comenta em cima Do seu próprio comentário Não, mudei de ideia Vai ficar bom Virei a casaca Tô feliz Então Considerações sobre a paleta Não use as cores fortes Tô brincando Mas se você tiver prática Vai ficar melhor pra você Entendeu? Pra mim Eu vou permanecer Nesse Winterfell Quem tem Winterfell No Game of Thrones Vou permanecer nessas tonalidades Ó Bay of Dragons Que é Muito essa cozinha rosinha Que eu uso pros meus vídeos Esse Heart Home Esse House Lannister Esse Nimeria Nimeria Vou permanecer nesse Esses meios escuros Assim Eu vou usar com alguém Me maquiando Entendeu? Mas eu achei a paleta Bem pigmentada A tonalidade bem variada Só que Tem muito brilho, né? E eu tenho muitas paletas Mais opacas Assim Então foi legal adicionar isso A minha coleção Eu só não acho uma paleta Muito prática Então não dá pra levar Pra muitos lugares Mas acho que Pra quem é colecionador Das coisas de Game of Thrones É uma versão bem legal Assim Então Muito obrigada Urban Decay se garantiu Gostei da tonalidade Mas se fosse pra eu comprar Eu compraria uma mais compacta Tipo Esse tamanhozinho, sabe? Eu recebi essa da The Balm Que é a Girl Powder E eu nem sei do que é Porque tá tudo em francês, gente Pelo amor de Deus Tá parecendo tonalidade de sombra Não tá? Esse é meu tipo de paleta Porque eu consigo levar pra viagem Eu consigo usar como blush Como sombra Como contorno Como iluminador Entende? Então pra mim Esse é o tamanho de paleta Isso aqui é pra ficar em casa, né? Mas tá aprovado Essa aqui eu vou testar Em outro vídeo com vocês Que eu já usei aqui Essa outra, né? Era uma ou outra Vou passar esse Lip Gloss Aqui da coleção Da Bruna Malheiros Também Essa cor é a Dark Nude Parece ser uma cor bem escura, né? Mas na verdade Eu apliquei um pouquinho aqui, ó Ele é um gloss Tem uma tonalidade Mas quando você espalha Ele fica mais transparentezinho na boca Eu acho que vai combinar super Com essa tonalidade de olho Que ficou mais escura Nossa Muito gostoso, velho Meu Deus Dá vontade de comer Eu queria muito que vocês pudessem experimentar O que é esse gloss? Passa um pouquinho por fora dos lábios também Pra dar uma aumentada Principalmente quando é gloss Cara Amei esse gloss Assim De tudo que eu testei até agora Eu acho que esse aqui Foi o que eu mais curti Olha como ficou bonita a tonalidade Minha sombra nova Entendeu? O que eu aprendi a fazer hoje Aprendei mais ou menos Com esse gloss Vocês gostaram dessas cores? Minha gente Quem sou eu? Passada Gostei Amor Não tô mais tão assustadora, né? Gente Gostei, ó E aí De iluminador Eu já tinha passado um aqui Burrica Mas vou passar esse Marmalade Iluminador Gel Cor Chantilly Da Bruna Malheiros Também Olha que legal Eu ganhei dela Um iluminador em pó Mas eu preferi usar esse aqui Que eu acho mais diferentinho Ele vem tipo um creme Vocês estão vendo? E eu acho esse tipo de produto Multifuncional Eu não entendo muito, né? Como vocês sabem Mas eu acho super legal Pra você passar Na área dos olhos Eu que gravo bastante Com sombra mais clarinha, né? Isso aqui é uma exceção Eu gosto de produtos assim Que eu consigo usar em tudo Como sombra Como iluminador Enfim Vamos lá passar Vocês estão vendo que eu já tô com um pouquinho aqui Mas eu acho que esse aqui é mais power Uau Gente Olha esse iluminador Não sei nem se eu tenho roupa pra usar isso aqui Mas olha isso Gostei, viu? Vamos por outro lado O bom é que não precisa de muito E quando é produto assim, ó Você consegue mensurar a quantidade que você vai pegar, né? Gente, esse iluminador Ai, meu Deus Eu errei Meu rosto é muito pequeno Então, assim Não tem muito espaço, sabe? Entre a têmpora e o olho Ai, sempre fica quase muito próximo do olho Ai, acho que ficou muito marcado Acho que eu não soube passar direito, não Vou ter que dar um jeito Quem mais aí é assim? Você tá se maquiando Você caga Faz alguma coisa de errado E tem que dar um jeitinho Peraí que eu vou dar meu jeito Tá ficando bom Você que disse que eu não ia fazer uma make boa Queria te dizer que Você vai mudar de ideia até o final desse vídeo Agora eu vou testar essa bruma fixante Mô, preto ou branco? Escolhe Preto É a bruma fixante iluminadora Então, essa aqui Essa bruma fixante dela Tem glitter dentro Olha que louco Deixa eu balançar assim Fix glow Gostei Olha que bonito E aí, aqui tá dizendo que é para É uma bruma fixadora com partículas peroladas Quando deixar sua maquiagem Com um glow sofisticado e unido Promove hidratação, fixação e durabilidade Sua maquiagem Com aquele toque iluminado e radiante Que a gente gamba Então, vamos lá Acho que é só borrifar Tenho medo Será que eu passei demais? Deus me ajuda Eu dei umas cinco borrifadas Bom, pra mim não fez muita diferença Porque eu acho que a diferença não é visual, né? Mas eu espero que isso aqui dure na minha pele Vou deixar o preço aqui na tela pra vocês também Arrasou, Bruna Obrigada por todos esses produtos Agora o resultado da make Me conta Você achou que eu me garanti? Você achou que pra uma leiga Eu dei até um jeitinho Porque, ó, eu vou te dizer Se você não sabe muito de maquiagem Que eu também não sei Não é meu caso Um conselho de quem não sabe É continuar praticando Porque aí você consegue se aperfeiçoar cada vez mais, né? Isso aqui foi o meu ápice Foi o meu máximo E é por isso que nos vídeos aqui do canal Vocês sempre me veem com uma make mais delicada Porque quando eu vou fazer um molhão A chance de dar errado é muito maior, entendeu? Então eu sempre faço um olhinho mais clarinho Tudo mais E considerações finais, tá? De tudo que eu testei aqui O que eu mais curti Foi esse pó pra área dos olhos Eu acho que não craquelou Eu acho que ficou uma coisa bem delicada Assentou o corretivo na área dos olhos Mas não deixou aquele aspecto... Sabe? Gostei muito do hidratante da orna Achei muito bom Gostei muito desse iluminador Também achei maravilhoso O iluminador em creme E o gloss que eu tô usando Da Bruna Malheiros Amei Agora me conta aqui nos comentários Se você sempre esteve no time das pessoas Que achou que eu ia fazer uma make bonitinha Muito obrigada por ter acreditado em mim Tá bom? Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui Um beijo e até a próxima Tchau Se inscreve no canal, hein? E me segue lá no Instagram ArrobaVirote Tá aparecendo aqui na tela E assiste esses vídeos também Que tão aparecendo aqui Tchau 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 Tchau